Os parça chegou, eu fiquei até animado rapaziada Viga Jehu Tom oi você viu os crash ta saindo né oi 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 E aí, de boa? É o tamanho daquele ali E Quase que eu vi Oi? Tá Salve rapaziada Você manda um salve aí É, tá ligado Tá, tá ralando também? Tô Mas só desse lado Nossa, o Scott tá Enjoadíssimo Nossa Aê, tá saindo Nossa Aê, tá ralando Aê, tá ralando Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.